Qual é a molecada, beleza? Eu sou o Potocapote e, não era isso não? A nossa equipe vai sair na rua para entrevistar os brasileiros, você vai tomar um filho de uma puta, vai entrevistar os legítimos brasileiros que votaram no maior brasileiro de todas as pessoas. Então vocês que votaram no Luan Santana vão para a puta que pariu e você vai vir com eles. Obrigado e até a próxima. É isso aí Gabriel, vamos começar daqui nas ruas, gente acha, porque tá chovendo então não tem como ir na rua. Vamos entrevistar algum Lumiarense aqui de Lumiar. Alguma coisa contra Lumiar? Tudo. Enfim, vamos lá entrevistar o Viarense. Sim, vai falar disso. Falo! 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 Senhor! Fala! Mais língua! E aí só eu posso te pegar... Eu tenho que te pegar... Tá muito sol, né? Pode tirar... É... Bom... E agora? É... Xusney É... Xusney Vote em dois... Xusney... Andrade Andrade, né? Gordin É... Bom... Assim, o seu é fone de que tipo de estilo musical? Sertaneles Universitários Universitários? Como o quê? Hans Vantana Sua? E Michel Teló E Gustavo Lima Canta um clássico de cada um Aí a gente pega e esquece que a música toda Tiretete Tiretete Não, mas faz a coreografia Eu não sei Não! É... É... Ai... Ai... Delícia Delícia Aqui você, Renata Ai... Tiretete Tiretete Hè... Tiretete É... De PAL Conseira É... E você também gosta de... Daqui intersection Eu quero tiro... Não... Não tipo de... Não o que? Então se a pessoa, shes czy O senhor, se a gente, Tató Naquele programa do SBT Gustavo Lima Você gostou no Gustavo Lima? O Suu é o quê? ela está na porta é um pouco o que é que eu acho que a gente está falando eu não quero falar que eu vou dar o Gustavo Lino a bola que ele votou no Michel Terroir o que é que você acha do Carlos quem é que foi Carlos Drummond de Andrade aquele cara que escreveu poeta lá poeta que ele viu poeta puta que pariu eu quero que o senhor acha do Neymar está no no maior dos brasileiros de todos os tempos em 20º lugar bom, sei que ele é o melhor jogador de todos os tempos esse cara é bom pra caralho porque ele me interessa falar imprimir por que que... por que que eu não falei por que que parado é... o senhor também votou no Lula como o primeiro da... o maior da direitos todos os tempos mesmo já pode votar em um animal foda-se ele vai em dois computadores e foda-se aqui tem lã ralado hein... votou também no Lula? o que que o Lula fez pro senhor? deu setenta reais por meio de comprar uma... deu sexta básica pra mim o senhor tem família cara? o senhor tem filho? o senhor tem sete filhos senhor foi um cada dia da semana? qual o nome da mulher? qual o nome da mulher? qual o nome da mulher? serafina serafina que nome bonito né? nome exótico do Japão? é... cara eu acho que esse nome não é de ribonito ai... ai... eu to cansado meu rosto pela mente a vó é mesmo? você que era o peru ou... olha a boca cara ih... olha só a Beren eu fecho... tipo assim... eu to olhando pra você eu fecho o olho e parece que eu fiz com você assim cara você é um tubarão você tem que ser uma coisa eletromagnética viu? viu? tá bom é... esse óculos do senhor é de marca né? foi o da raibã 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 é raibã é raibã é... e assim... o senhor trabalha mais? o senhor trabalha de que? eu sou... lixeiro? eu sou desempregada no meu filho mas o senhor fez faculdade em que? fiz faculdade em que? fiz faculdade em que? minha família teve condições de pagar faculdade mas que que o senhor não passou no Enem? catre não existia moleque! não existia nada nada porque que o senhor não passou no vestibular pra uma universidade federal? o que? o senhor tem o Facebook? o senhor tem o Facebook? o senhor tem o Facebook? é... eu me inscrevi no FaceTru hein... é... não tem não você tem ou não tem velho? fala pra mim não tem na sua mulher tem alguma coisa? na sua mulher tem e... e os seus filhos gostam de internet? os filhos tem internet em casa não é que eu acho uma falta de cultura ele tem internet em casa falta de cultura? puta que parada por que você acha uma falta de cultura isso? vídeos pornôs molequeada não acessem não tem nada é... confiável? é... o senhor tem o cara da xarope né? é... portador e o senhor tem o cara do futebol? qual o seu time? meu time agora é a chinheta o que? 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 eu acho que tá passando dificuldade com foto de camisa mas aqui é camisa de uma tia, eu achei você mora aqui mesmo em Gaudonópolis? uh... lá pro lá pro senhor, a bola lá pro senhor e o senhor? têm quantos quadros? na casa do senhor? bem, um quarto, só minha família passou muito dificuldade dá pra xarope eu desenho quatro anos só o banheiro o banheiro você tem banheiro moleque? o vaso funciona? eu vou me fudendo para o seu jogando depois você vai dar uma cesta básica de óleo uma cesta básica de óleo pra você aí você pega a força fria o que o senhor ta achando do Flamengo? Flamengo? Flamengo ta passando uma situação muito difícil o pior que a sua mas ta bem e o do Fluminense? o Fluminense ta bom no campeonato só perdeu uma vez você nem Guaratingue tem se ele volta você tem que foder com o Fluminense é o Fluminense eu sou muito filho da puta e ele presidiu o seu primeiro te deu um pão de chão a camisa do Botafogo? não deixa eu arrumar meu outro ta muito sol tá bom e o senhor esse boné ai é original pô da Apple Apple pô que pariu meus filhos me falaram pra eu passar de iPod ali ai eu me compulei mas ai o senhor só tem aí fim né é me entende? no momento eu to passando dificuldade não é de jeito rouba a beijão rapá o senhor como que então? eu como a terra né senhor esses verdinhos que dai você come a mim ó catio e música? música? música legião urbana legião urbana? ó tu ta adorando não 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 legião urbana porra bagulho é fãnico dança fãnico então rebola na pele sha 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 er é embora era já ch 해야 vamos lá fada sabrela vamos lá então vou falar voo 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 não o o é então o nome do senhor é jeremie não com o nome do seu mel que eu esqueci é o hipótese a gente esqueceu o seu nome eu não queria te lembrar eu vi muito na porra do cachorro o senhor olha gente cachorro cachorro gente vamos ver os cachorros lá cachorro cachorro dá um oi para a câmera dá um oi para a câmera cachorro vai 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 cachorro cara eu não sou cachorro não vamos voltar lá com ele e ele vai fugir cachorro é uma câmera gostosa filha da puta vai chover dá pra som dá pra som tá calor vai pegar a som tá calor tá ó ó ó não pode rir para de repente as minhas banhezinhas sei que não é banhe na verdade é que excessa as gosturas só no seu sonho mesmo a vida é um sonho tente aproveitá-la mais assim filha vai falar menino o senhor não pode rir e chego o não o seu pai trabalhava de que? meu pai trabalhava de carpinteiro lá na loja de Jeremia o senhor tem quantos anos? eu tenho 46 anos 46? você só pedia ananismo e moleque você que paria ananismo e tá tomando corvo e o que o senhor achou? o que o senhor acha do vale do paraíba? vale do paraíba uma pousada muito boa que tem por aí e o pessoal se acomoda ai e rola um pouco o que não? é eu vou com o voo 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 entrevista porra galera que mais e o senhor sabe de aonde nós somos? são lá de de cenápolis ai vai checa essa porra vai é penápolis ai molequeada valeu até a próxima é penápolis é penápolis é penápolis valeu ai eu te pego ai ai eu te pego delícia delícia assim você me mata